Acabou chorar, ficou tudo lindo, de manhã cedinho, tudo cacaca na fé fé fé, no bubulili, no bubulu lindo, no bubulu lindo. Talvez pelo buraquinho invadiu a casa, me acordou na cama, com o meu coração, me voltou na minha mão. Talvez pelo buraquinho invadiu a casa, me acordou na cama, com o meu coração, me sentou na minha mão. Abelha, abelhinho, acabou chorar, faz um zoom pra mim, faz um zoom pra eu ver. Abelho, abelhinho, escondido faz bonito, faz um zoom pra eu ver. Abelha, 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 abelha. Suavemente, ainda de lambuja tem um carneirinho, presente na boca, acordando toda a gente. Que suavemente, suavemente, suavemente. Abelha, carneirinho, acabou chorar, hein, no meio do mundo. Respirei bem fundo, respirei bem fundo. Foi-se tudo pra escanteio. E um sapo na lagoa, entre nessa que é uma boa. Faz um zoom e pronto. Faz um zoom e pronto. Te dom, ti dom, ti dom, 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 anti, dom, dorurum, botem. Áh.